olá minhas amigas olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo no vídeo de hoje pessoal a pedido de um inscrito eu vou fazer um enxeto de garfagem né vou ensinar o método aqui bem simples para vocês não errar mais quando for fazer os enxetos de vocês e a planta que eu vou enxetar hoje vai ser essa planta aqui como vocês estão vendo essa parte aqui está sem folhas né eu já retirei de propósito retirei uns 5 a 8 dias atrás como vocês estão vendo aqui já está 100% sarado se eu deixasse para tirar essas folhas hoje pessoal aqui ia ficar ferido e a chance do enxeto pegar e diminuir bastante essa é a primeira dica que eu passo para vocês cinco dias atrás ou oito dias atrás eu retirei as folhas tanto da planta que vai ser enxetada como do do cavaleiro né que é a parte de cima que vai ser enxetado né foi tirado há cinco dias atrás também olha só como já está sarado é essa é uma grande dica que eu passo para vocês e vamos lá né vou posicionar o celular aqui aqui mas antes eu vou mostrar aqui para vocês o que vamos precisar né vamos precisar de papel pode ser papel higiênico mesmo álcool 70 e vamos precisar também e vou posicionar o celular aqui para mostrar para vocês tem uma fita prática essa fita aqui pessoal eu faço ela desse saco que a gente compra para colocar lixo para colocar lixo eu corto ela com a tesoura para quem tem pouca planta é não sai muito barato tá comprando a fita de enxetia né que é caro e dá para é só que substitui a fita de enxetia funciona mesmo a mesma coisa é outra coisa que vocês vão precisar vai ser esse saquinho de sacoleira vamos lá né vamos para o vídeo para começar pessoal a primeira coisa que vamos fazer aqui é colocar o álcool 70 no estilete você vai pegar um pedacinho de papel e vai tirar o excesso do álcool enxugar aqui o estilete olha aqui pessoal vocês vão fazer um corte aqui ó na plantinha que vai ser entretada você enxugar o excesso desse leite que sai da outro corte esteriliza novamente o estilete né enxugar novamente olha aqui pessoal vocês vão fazer isso aqui ó vou fazer tipo uma uma cavazinha aqui ó para encaixar a cunha olha só aqui vamos pegar a parte de cima né da parte que vai ser enxertada essa aqui é uma planta a mesclada né como eu quero que ela que vai de mesclada isso aqui é uma planta simples aí eu vou fazer o enxerto e a mesclada esse calho aqui de uma planta mesclada para quem ainda não tem muita experiência para que saiba para que saiba o enxerto não é isso aqui vamos cortar essa parte de cima aqui olha aqui pessoal na própria vocês vão precisar de um pedaço de madeira né de uma tauba como aqui eu estou em cima de uma tauba aqui é simples pessoal vamos fazer aqui ó fazer tipo uma cunha posicionar aqui corta um lado e corta o outro olha só como ficou tipo uma cunha olha aqui pessoal é só encaixar aqui ó olha só como encaixou perfeitamente agora vamos utilizar a fita né aquela fita que a gente fez de saco prástico no caso essa aqui você vai isolar pessoal de baixo para cima olha só tenho aqui deixa uma sobra isolar e isolar e chega em cima volta para baixo novamente chega em baixo depois que encontrar outra perna dá um nó pronto aí aqui pessoal é só fazer isso aqui ó pegar o saquinho de saco de sacolé né ou de fralco pego uma região que o pessoal chama de fralco outro chama de sacolé outra região chama de picolé aí veste aqui e eu esqueci de pegar um cordão vocês vão pegar um cordão e vão prender aqui ó para não entrar vento aí aqui tá pronto pessoal vocês só vão retirar esse saco de cima daqui a três semanas daqui a três semanas você retira esse saco de cima e essa parte aqui vocês só vão tirar daqui a quarenta dias aí pronto tá feita a enxetiva pessoal aqui é praticamente 100% de chance de dar certo aqui é porque nas minhas sempre tem uma média de 90 95% de pegamento bem pessoal vídeo de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado espero que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí